Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo aqui no canal falando sobre o Windows. Para quem não sabe, eu tenho uma playlist aqui no canal onde eu trago várias dicas e recomendações sobre o Windows. Então se você tem interesse, se você curte esse assunto, clica aí no card que está aparecendo na tela. Nesse vídeo eu vou falar sobre como impedir que algum usuário exclua, remova ou altere algum arquivo de uma determinada pasta. Primeiramente você precisa entender que esse usuário deve ser um usuário comum, tá? Essa dica não vai funcionar se o seu usuário é um usuário administrador. Então o que você precisa é de um usuário administrador que vai fazer esse bloqueio, que só você vai ter o acesso. E do usuário-alvo, que é o usuário que tem que ser comum, que você vai bloquear ali alguma pasta que ele não vai poder alterar nenhum arquivo, nem excluir nenhuma pasta ali dessa que você bloqueou. Então vamos começar aqui. Como vocês podem ver, eu estou aqui na pasta de usuários do Windows, então eu estou aqui na unidade C, usuários. Eu tenho aqui essa pasta que é de um usuário comum aqui da minha família. Eu tenho essa pasta que é a minha pasta administrador, que é o NTS. E tenho essa pasta que eu criei de usuário comum, usuário teste. Então eu vou abrir aqui essa pasta. E digamos que eu quero bloquear essa pasta aqui, que é a pasta de área de trabalho, para que o usuário comum, usuário teste, ele não possa mover os arquivos, ele não possa excluir, enfim, não vai alterar nenhum arquivo aqui dentro. Ele vai poder copiar, ele vai poder abrir o arquivo, ter acesso ao arquivo, mas não vai poder fazer nenhuma outra alteração que remova ou exclua um arquivo ou uma pasta. Então o primeiro passo é, clica com direito, vamos aqui em propriedades. Aqui em propriedades nós vamos em segurança. Em segurança nós viemos aqui em avançadas. Aqui em avançadas a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o proprietário. Então eu clico aqui em alterar e vou pesquisar aqui o nome do meu usuário administrador. Então eu vou digitar aqui NTS e vou colocar aqui em verificar nomes. Ele já encontrou, eu vou dar um OK. Agora aqui, eu vou clicar aqui em substituir o proprietário em subcontainers e objetos. Isso aqui vai servir para alterar a propriedade das subpastas dentro da pasta de área de trabalho. Agora como vocês podem perceber, nós temos aqui essa coluna aqui, herdado de. E aí nós vemos que há uma herança, vamos dizer assim, da pasta teste, onde o proprietário da pasta teste pode alterar a área de trabalho. Então nós vamos desabilitar essa herança. Então nós vemos aqui, selecionamos essa caixa aqui também e colocamos em desabilitar herança. Aqui ele vai perguntar, vai dar essas duas opções. Eu seleciono essa primeira aqui, converter as permissões herdadas em permissões explícitas no objeto. Agora você vai perceber que ficou tudo aqui em nenhum. Eu venho aqui em teste e clico em editar. Agora aqui eu boto em mostrar permissões avançadas, desmarco o controle total, desmarco excluir subpastas e arquivos, excluir, alterar permissões e apropriar-se. Pronto. São essas opções que eu desmarco aqui para executar esse procedimento. Então eu vou dar um OK. Agora é só aplicar. Ele vai pedir a sua confirmação. Dá um OK. E está finalizado. Eu vou dar um OK agora e vou fazer login no usuário de teste para mostrar para vocês que não tem como apagar mais em alguma pasta da área de trabalho ou alterar algum arquivo. Então vamos lá. Bem galera, agora nós estamos no usuário teste. Nós temos aqui uma pasta que eu criei aqui na área de trabalho. E eu vou tentar excluir essa pasta. Vou mostrar aí para vocês que não tem como mais, a não ser que eu coloque a senha de administrador. Então vamos lá. Estou aqui, vou selecionar a pasta e vou digitar aqui Shift Delete. Olha aí. Ele está perguntando se eu quero excluir permanentemente. E aí ele aparece esse aviso aqui dizendo que eu preciso da permissão do administrador para poder excluir. Eu vou colocar aqui em continuar. Nesse momento você não deve estar enxergando nada na tela por conta do próprio programa de gravação de tela que não consegue captar a imagem. Mas eu vou colocar a imagem aí para vocês da tela. E aqui ele está pedindo a senha do administrador justamente para poder excluir. Então eu vou digitar a senha, o PIN no caso. Pronto. Agora sim ele apagou a pasta. Então essa é a dica pessoal. Eu espero que tenha sido o mais claro possível com vocês. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se você gostou do conteúdo aqui do canal, se inscreve. Então é isso aí pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!